Fala Nação Havaiana, na tarde desta segunda-feira, os atletas do Havaí se reapresentaram com foco na preparação para o próximo compromisso da Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho iniciou na Academia do Clube com atividades de força intramuscular, que é baseada em sistemas complexos, trabalho que tem sido inserido recentemente no dia a dia dos clubes, proporcionando mais ganho de força para os atletas. Logo depois, os jogadores fizeram treinos de posse de bola e trabalhos técnicos e táticos no CFA, sob o comando do técnico Enderson Moreira e Comissão Técnica. A programação da semana prevê treinamentos aqui em Florianópolis até amanhã de quinta-feira. Logo na sequência, a equipe segue viagem para Goiânia, onde enfrenta o Goiás, sexta, às nove e meia da noite, na Serrinha, em jogo da vigésima sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno o Havaí venceu a equipe goiana por 2 a 0 aqui na ressacada. Seja sócio Leão da Ilha, pra cima, com a raça toda! E aí